O curso de farmácia na Unify tem uma duração de quatro anos ou oito semestres. Ele vai formar o profissional farmacêutico generalista e nós teremos, depois que esse aluno se forma, ele tem a possibilidade de atuar em mais de 70 áreas. Então, aqui o nosso curso foca bastante na formação prática do aluno. Então, é um curso que tem muitas aulas práticas, nós temos vários laboratórios aqui dentro da instituição. Qual que é o diferencial? Por que o aluno escolhe a Unify e não escolhe outra instituição? Bom, primeiro, nós temos um curso que ele é presencial, 100%. Esse é um diferencial muito grande na formação de um profissional de qualquer área da saúde. Todos os nossos professores são mestres ou doutores, tá? Então, nós aqui valorizamos muito a formação do professor. E isso é incentivado dentro da instituição, que o professor faça uma pós-graduação, que ele continue seus estudos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, é uma instituição que valoriza a boa formação do professor. Isso seria um segundo diferencial. O terceiro que nós temos aqui, né, seria ali uma parceria que nós temos com o Conselho Regional de Farmácia. Música Os nossos ex-alunos, eles estão no mercado de trabalho ali. Hoje, praticamente 100% deles todos estão trabalhando. Então, isso mostra que o nosso curso tem qualidade, né? Porque se o profissional está ali conseguindo se inserir no mercado de trabalho, está se destacando, é porque o curso tem uma boa formação. Música Nós temos dados da Abrafarma, que está relacionada ali, né, ao mercado farmacêutico, mostrando que só no estado de São Paulo, durante esses quatro meses, há cinco, né, que nós iniciamos aí a pandemia pela Covid-19, houve mais de 3 mil vagas sendo oferecidas a mais, se a gente comparar o período de março a julho desse ano com o período do ano passado, tá? Então, os farmacêuticos, eles estão ali, além de estarem atendendo, né, os pacientes em farmácias e drogarias, participando do desenvolvimento de possíveis vacinas, medicamentos, exames para detecção, né, que sejam ali mais precisos, exames que sejam de menor custo, por isso esse crescimento, tá? Então, é um profissional que está sendo muito requisitado nesse momento que a gente está vivendo. Música